Boa noite! O Primeiro Escalão recebe nesta quinta-feira, aqui nos estúdios da Altv, a presidente da ABMAP, Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirizadas, Neide Montesano. Então, para acompanhar comigo esta entrevista com a executiva, empresária Neide Montesano, eu convidei o jornalista André Gaeta. Muito obrigado, Neide, por atender o nosso convite. Eu gostaria de começar esta entrevista com você de uma maneira muito didática, para você explicar para o nosso internauta, para o nosso telespectador, o que é a ABMAP. A ABMAP, o que ela representa, qual é o objetivo da ABMAP e qual é a missão dela no universo da indústria, das empresas terceirizadas, as empresas marcas próprias, etc. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e, obviamente, sempre muito importante a gente explicar o que é marca própria e como esse setor cresce e o que é a entidade. A ABMAPRO, a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Industrialização, ela nasceu em 2006, quando um grupo de empresários entendeu que já era o momento de ter uma associação que efetivamente tivesse como objetivo fomentar o mercado de marcas próprias no Brasil. E de que forma fomentar? Levando informação, levando formação e parametrizando, colocando as devidas métricas, em especial no conceito de marca própria, porque o conceito de marca própria no Brasil, ele era um conceito que foi criado para fazer algumas pesquisas, mas não era a realidade do conceito mundialmente conhecido. Então, nós, como primeira tarefa, nós redefinimos o que é marca própria. E marca própria é todo produto ou serviço de um dono de uma marca que não é uma indústria, é apenas um detetor de marca, que tem numa ponta um fornecedor que faz os seus produtos e na outra ponta o consumidor que, obviamente, vai consumir esses produtos. E, obviamente, que para isso, a Abimapro, inclusive, criou sistemas de controle, criou checklists para auditar as empresas, fez uma comunicação muito importante com o consumidor, porque no ano 2000, nós tínhamos 17% dos consumidores que acreditavam que marca própria tinha qualidade. Nós, hoje, temos 89% dos consumidores que acreditavam. No ano 2000, ainda não existia a Abimapro? Não. Nós nascemos em 2006. Hoje, quantos associados estão na Abimapro? Nós temos 97 associados. Estamos beirando os 100. 97. 97 associados. Lembrando que é um mercado, ainda no Brasil, marca própria é pequena. A gente ainda tem uma oportunidade enorme de crescer. Ainda muito concentrada nas grandes redes, quer seja no Canal Farma, quer seja no Canal Alimentar ou no Canal de Home Center, são sempre as grandes que têm marcas próprias, porque o volume justifica colocar, o volume justifica fazer um projeto de marca própria. Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização. Qual é a diferença entre marcas próprias e terceirização? Mais uma pergunta didática, depois nós entramos no bojo de todas as ações e atividades da Abimapro ao longo desses 18 anos que foi criada a entidade, o CMPJ. Você está chegando à maioridade hoje, né? Estamos na maioridade, é verdade. Essa pergunta é muito boa. Até porque existe uma confusão muito grande. Eu, às vezes, vou para algum dono de marcas, algum varejo e ele diz, com quem que eu terceirizo a marca? Não. Terceirização é o B2B. A terceirização é quando nós temos uma indústria numa ponta e a outra indústria na outra ponta, onde pode ser parte do serviço, pode ser full serve, mas que detém a tecnologia, quem é responsável pelo produto nos órgãos reguladores, é esta indústria que contrata esta outra para fazer o seu serviço. Então, a terceirização a gente chama de B2B, né? Perfeito. É indústria, indústria. A marca própria, nós temos numa ponta um dono de marca, que é um varejo, um atacado ou um distribuidor, e na outra ponta o fornecedor, que vai fornecer, e são vários, porque vai depender de que produto, de que categoria, são vários fornecedores que vão fornecer para esse dono de marca. Essa é uma diferença absurda, porque não existe quem detém os registros dos produtos, o responsável perante os órgãos reguladores é o fabricante. Portanto, é imprecedível que a escolha desse fornecedor, para fazer essa marca, desse dono de marca, seja uma escolha muito bem feita. E aí nós entramos também. André Gaeta, por gentileza. Engenheira Neide, né? Engenheira química. Química? A Bimapro, hoje você falou que tem 97 empresas já chegando perto das 100. Não são todas as empresas brasileiras que estão na Bimapro, ou agrega hoje a maioria das empresas, ou todas as empresas? Acho pouco provável que sejam todas. E se não agrega, quantas empresas que ainda estão por ser agregadas? Veja, Gaeta, nós temos, existem duas associações no mundo, a PLMA, que é americana, e a nossa, brasileira. A americana é uma entidade, é uma associação de fornecedores. A nossa é uma associação que, desde o seu início, quis toda a cadeia de valor, todos os ecossistemas da marca própria, que fazem marca própria, que estão inseridos em marca própria, quanto associados. Então, são prestadores de serviço, fornecedores e donos de marca. Eu estou te falando de prestadores de serviço porque nós temos associados que fazem assessorias, por exemplo, no INPI de marca, escritório de advocacia. Temos empresas que fazem, como a SGS, auditorias em empresas. E nós temos também donos de marcas e fornecedores. O maior, eu diria para você que 80% dos nossos associados são fornecedores e 20% são donos de marca. Hoje, nós temos como associados, inclusive no Canal Farma, todas as grandes redes, que foram os últimos que entraram, né? Por exemplo? Vem crescendo muito. Raia Drogazil, Drogaria São Paulo, PagMenos, Bemol, Panvel e algumas, inclusive, redes, né? Unifabra, Cifarma, são todos nossos associados. Então, Demil, são todos nossos associados. Porque eles despertaram para a marca própria, cerca de 5, 6 anos atrás e vem crescendo muito. Muito. Posso dar um número? Claro. O casal Ultra Farma também. Ultra Farma, não. Inclusive, nós temos... Mas é potencialmente. É lógico, sem dúvida. Nós temos hoje um orgulho enorme de comemorar junto à Raia Drogazil o faturamento de 1 bilhão da marca Nides no ano de 2022. Desde que a RD resolveu dar foco em marca própria, eles nos procuraram, fomos em feiras, ajudamos muito, contribuímos muito para a Nides chegar onde chegou. Isso é um papel importantíssimo da entidade, né? Fazer com que nossos associados possam entender e tenham o nosso apoio para tudo que existe de notícia, de novidade, de estratégia, como crescer, né? E isso, para nós, isso é fantástico. Agora, todos os nossos associados são importantes. O fornecedor, que tem dois funcionários, o fornecedor, que tem 1.500 funcionários. Isso não importa. Todos são importantes. Mas tem ainda, no mínimo, uns 500 para vir. Porque existem muitos fornecedores hoje de marca própria. Porque qual é a diferença, inclusive, se me permitirem explicar, entre o Brasil... O pessoal fala assim, ah, mas o Brasil continua sempre aquele 5% e não cresce. Assim, ó, em 2006, nós faturávamos 1,6 bi de marcas próprias. Nós temos hoje um faturamento de 50 bi de marca próxima. Então, assim... O mercado nacional. O mercado nacional e os nossos associados, hoje, são praticamente todos nacionais ou com atuação nacional. A SGS é multinacional, mas tem atuação nacional. Claro. A Deimon é internacional, mas tem atuação nacional. Então, isso faz com que a gente entenda o potencial de crescimento. E nós estamos falando só das grandes sedes. Hoje, eu não sei se vocês sabem os números lá de fora, mas a gente tem a Europa hoje, que prevê até 2025 ter de 45% a 50% do que eles comercializam em marcas próprias. Então, nós temos lá redes como o Lido, como o Aldi, como o Mercadona, como um continente, que vem crescendo muito, muito. Nos Estados Unidos, Trader Joe's, vem crescendo muito. Tudo com 90%, 95% e alguns até com 100% de marca própria. Uma curiosidade, os produtos de marcas próprias, eles são mais em conta para o consumidor final? Então, vai depender muito de qual é o funcionamento dele. Como é que funciona? É, porque assim, o que nós tivemos que trabalhar muito, 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 desde que nós decidimos ter uma entidade, foi exatamente isso. Por que marca própria no Brasil não crescia? E por que o consumidor não conseguia enxergar a qualidade? Porque primeiro que o marketing era assim, Ah, esse produto, marca própria, ele tem a qualidade do líder. Quem é o líder? Qual o líder? Então, a primeira lição de casa foi posicionar exatamente a marca aquilo que é o posicionamento que você quer. Vou te dar dois exemplos. Se a gente está falando de dia e se a gente está falando de pão de açúcar, são públicos-alvos diferentes. Duas marcas próprias fortes. Aqui, duas marcas próprias muito fortes. E aí eu costumo brincar, né? Quem tem mais qualidade, o Fusca ou a Mercedes? Você arrisca? Eu diria para você... Qual é a pergunta? Quem tem mais qualidade, o Fusca ou a Mercedes? Depende do público. Depende do público. Depende se tem defeito ou não. O público do Fusca quer aqueles pré-requisitos do Fusca. Exatamente. E não pode ter defeito. Ele tem que ter... Ele tem que cobrir com a entrega, com a promessa. São dois produtos alemães. Em tese... Então... Em tese tem defeitos. Eu diria para você que eu tive uma Mercedes que tinha um defeito que eles tiveram que trocar no ar-condicionado. Então, assim... Depende... Quem é o teu público-alvo? Então, quando a gente está falando de dia, quem é o público-alvo deles? Apesar que o Brasil é... Tiveram que montar as lojas de cluster alto, porque o Brasil tem a loja linda em Santo Amaro e tem as lojas menores. Mas quem é a marca própria? Dia. Tem um posicionamento muito claro para o consumidor de um produto medium. Dá para a classe CD. E com qualidade superior àquela proposta. Chocolates, no dia por cento, são belgas. Os azeites, porque eles são espanhóis, hoje russos, mas eles compram para o mundo todo. O que hoje tem de diferente da marca Taek e Qualitar? A Taek é uma marca que a gente fala de quarta geração, que nasceu em 2008, depois da crise dos Estados Unidos... E que pertence ao mesmo grupo. Pertence. São várias marcas. Filandec é marca deles de utilidades domésticas. Samelier é marca deles de vinhos. Às vezes as pessoas não sabem. Mas qual é a diferença entre a terceira geração? A primeira era só preço, a segunda marca, mas menos, não tinha problema com qualidade. A terceira geração, e que fez a marca própria crescer muito no mundo todo, foi a geração que a gente chama de Me Too. É assim. Então, eu tenho o Fofo, ou eu tenho o Dixon, e eu vou fazer um produto similar, custando menos. Porque o consumidor vai trocar. Para ele experimentar, ele tem que custar menos. Ele experimentou, ele entendeu que a promessa foi entregue, fideliza. Porque a marca própria nasceu para fidelizar em 1950, lá na França. Para fidelizar. Tanto que quando você olha os tickets, o ticket médio, que tem um item de marca própria, ele tem o ticket o dobro do que um ticket que não tem marca própria. Porque vai lá, porque só lá tem aquele produto e acaba comprando o resto. Então, nós, primeira coisa, nós fizemos que o mercado entendesse que tinha que ter um posicionamento claro, o meu produto é similar a este aqui, não a este aqui, e ele custa tantos por cento mais barato que este aqui. E entrega a promessa. Essa foi a primeira lição de casa e a primeira ação da Bimafo. E falando com o consumidor para ele comprar a marca própria. Hoje, isso é muito claro. Hoje, quando uma marca, quando você compra uma marca Carrefour, você está recebendo a promessa. Qualquer que seja o posicionamento dela, porque o Carrefour, diferente de, por exemplo, Pão de Açúcar, ele trabalha com a marca Carrefour mundialmente. Então, você tem o Carrefour orgânico, o Carrefour discount, tem lá os preços menores. Claro, se você está levando um Carrefour discount, você está levando um produto que é igual a este baratinho aqui. O que ele está te entregando? Essa promessa. Se você está comprando um Carrefour orgânico, ele está te entregando um orgânico. E a entrega significa fidelização. A entrega significa a entrega... Fidelização. Eu sou fiel ao Carrefour, porque o Carrefour me entrega o que eu quero comprar e o que eu quero consumir. Todos eles. A fidelização é importante nesse segmento, né? Sem dúvida, mas a fidelização é exatamente a primeira intenção de fazer uma marca própria. Para que o varejo vai fazer marca própria? Agora, de novo, você tem um país, você tem um país continental. Marca própria sem fidelização não existe, né? Você tem um país continental e a gente tem muitas marcas regionais. Então, quando a gente lê algumas estatísticas, quando a gente lê alguns resultados, pesquisas, ah, não, a marca própria não cresce no Brasil, mas é porque a gente tem muitas marcas entrantes e muitas regionais e ainda a gente não tem marca própria em pequenas regiões. Ainda elas se concentram muito nos grandes, mas aguardem, porque assim que o cash quer entrar com a marca própria, assim que o cash entrar com a marca própria, e aí eu estou falando de muitos cash, porque hoje a gente não tem só açaí atacadão, né? A gente tem todos eles entrando. Nós teremos um aumento de volume significativo. Uma palavra em voga hoje no mercado é o empreendedorismo. É muito custoso para o empreendedor criar uma marca própria hoje no mercado brasileiro? Você que tem experiência neste segmento, neste universo, como é que você avalia? Eu quero criar uma marca própria e empreender no mercado e me tornar competitivo. É custoso? O que é que preciso? Quem seria esse empreendedor? Porque o empreendedor é muito amplo. Empreendedor em que? Vou citar um segmento. Ele é, por exemplo, o agronegócio. Eu quero empreender no agronegócio e criar uma marca para vender para o consumidor final. Imagina que bacana. Se o agricultor tiver uma marca, fazer uma marca, ele não precisa criar uma marca. Porque a hora que ele cria a marca, ele tem a própria marca. Ele não tem a marca própria. Vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. É, para definir didaticamente. A marca própria ou private label é a marca de um dono de marca que não é o fornecedor, não é a indústria. É o varejo. Café, por exemplo. Café. Ok. Você tem os cafés, que tem os donos das marcas dos cafés e você tem o pessoal do café que faz marca própria. Todas elas. Tem até cooperativa. Sim. Que faz marca própria. E aí, hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia... Você tem o private label, hein? Eu estou trabalhando. É o private label, é a marca própria. Só que não vamos confundir a marca, a própria marca, que é a marca da indústria, com a marca própria, que é a marca do atacado, do varejo, de quem não é indústria. Se você resolver que você quer investir em marca própria, vou te dar um exemplo. As influencers. As influencers estão fazendo produtos da marca própria delas. E essas marcas estão bombando de vender na internet. Está maravilhoso de ver como eles estão aproveitando para fazer as marcas. É uma marca própria, ela não é indústria. Ela é uma influencer. E ela procura indústrias para fazer a marca dela. E o canal de venda dela é a internet. É o online. E ok. Em cima do que você respondeu, a minha indagação de quantas empresas, o Bedac também já tinha questionado, está, são 97, e mais um universo imenso. Praticamente o quíntuplo disso para poder vir futuramente para a ABMA. Você tem dimensão de quantos colaboradores, trabalhadores, envolve a massa que está nessa base da ABMA? Aproximadamente. Sim, sim. Você pergunta a empregabilidade? É isso? É. A gente não consegue dar um número de quantos são os envolvidos só com a marca própria, mas todos são envolvidos. Porque quando a gente está falando de uma marca própria, de uma rede, o caixa está envolvido, o repositor está envolvido, o estoque está envolvido. Então, estão todos envolvidos. Então, hoje, nós temos uma estimativa de faturamento de 50 bilhões nos diversos canais de varejo ou distribuição. E a empregabilidade dos nossos associados, hoje a gente tem cerca de 270 mil trabalhadores só dos nossos associados. Muito expressivo. Muito expressivo. Muito expressivo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu conversava, inclusive, com o secretário de desenvolvimento de São Paulo. E o seu nível nacional? A nível nacional. Brasil. Brasil. Abimapro. Abimapro. Agora, óbvio que isso é bastante maior quando a gente está falando de um número de cerca de 500 a 600 empresas hoje que fornecem marcas próprias. A gente tem notícias que fornecem marcas próprias. Pode chegar a milhão, né? Porque aí você vai dimensionar muito mais. É interessante a gente, e eu ressalto sempre isso, o quanto a marca própria, ela beneficia todos os nossos stakeholders, todo esse ecossistema. Inclusive o consumidor. Porque no momento onde você tem uma inflação alta, e por isso, inclusive, cresce bastante nos Estados Unidos e na Europa que eles estão com uma inflação que é infinitamente maior do que eles estão acostumados, a marca própria tem crescido muito. Porque se você comparar uma cesta de produtos tradicionais com uma cesta de produtos de marca própria, você com absoluta certeza terá em torno de 20% a 25% de redução de despesa. Se você tem uma inflação de 10%, ainda sobra 15%, e esses 15% você pode inclusive acessar produtos, e quando a gente está falando de uma classe mais baixa, acessar produtos que não acessaria um amaciante, um iogurte, um... Então, sabe, é muito... por isso é tão grande e cresce tanto no mundo todo. Ou seja, o fator da desoneração também é um ponto muito positivo, né? É, o fato de ter produtos confiáveis, produtos honestos. Hoje a marca própria entrega produto honesto, ela entrega o que ela fala que vai entregar. E isso nós, como entidade, podemos garantir dos nossos associados, óbvio. Não, não posso garantir dos nossos associados. Você citou inflação, você falou em desoneração. E o fator tributação? Pesa? Em que sentido pesa? Inclusive, existe uma guerra há pouco tempo sobre produtos chineses, em contrapartida com os produtos nacionais, uma diferença grande de tributação. O que você pode falar sobre isso? A tributação, ela é MCM. A tributação, ela é exatamente igual para qualquer produto. A tributação não é por marca, a tributação é por produto. Então, qualquer que seja a marca, a tributação é exatamente a mesma. Mas não existe uma diferença nos produtos chineses, que você vê no dia X e tem uma mitigação percentual? Sim, mas veja, quando a gente está falando de produtos chineses, a gente está falando desses produtos chineses dentro do país Brasil e que envolve todos os produtos brasileiros, sem exceção. Sem correntes. Sem exceção. Talvez a marca própria pode vir a ser uma boa estratégia para vencer isso. Porque se você consegue reduzir o custo na cadeia, por que a marca própria, vocês não me fizeram pergunta, acho que vocês vão fazer, mas eu vou responder agora. Por favor. Por que a marca própria consegue ser 20, 25% mais barata no ponto de venda? Eu fiz essa pergunta. Para o consumidor? Se ela entrega a mesma qualidade do produto que ela está dizendo que ela é igual. Vamos combinar isso, né? Sim. Se eu estou falando que eu estou entregando fofo, eu não estou entregando conforto. Então, posiciona direito e entrega quem você está dizendo que é. Por que ela entrega? Ué, porque a conta é diferente. Porque esse dono de marca, ele compra direto do fabricante. Não tem custo de marketing, não tem custo comercial. É entregue nos CDs. Não tem trabalho no ponto de venda, não tem todo aquele custo que as marcas tradicionais têm. E eles são altos no Brasil, muito altos no Brasil, a marca própria não tem. Então, a marca própria, quando a gente tira, porque lógico, a precificação da marca própria, a indústria, o fornecedor, quando ele vai precificar a marca própria, a conta que ele faz é diferente de quando ele está precificando uma marca dele, onde ele precisa colocar vários custos, o do folder, todos os custos ali. Na marca própria, isso sai. Então, tenha certeza que ele fica num preço muito competitivo, entregando uma qualidade até, muitas vezes, superior à promessa. André Gaeta. Você é uma CEO. Eu queria saber se você, já na tenridade, você já tinha esse desejo, se você já sentia que você despontava, ou foi acontecendo ao longo do tempo. E, para complementar essa pergunta, já dentro da pergunta, como é que é ser uma mulher, num universo tão masculino, que é o meio empresarial... Empresarial, eminentemente, e, principalmente, na poderosa Fiesp. Na Fiesp, a Neide faz parte do comitê feminino. Sim, estou dizendo, mas está dentro de uma estrutura extremamente masculina. Machista, não, masculina. Rapidamente, eu vou te contar. Essa é justa, não? É uma boa pergunta. É assim. Essa é justa. É que vai depender, obviamente, de cada pessoa. O meu pai dizia que eu, provavelmente, na maternidade, eu devia ter dado um berro assim, para de chorar, que eu quero dormir. Então, depende muito da tua, de como é que você é. Mas, bom, primeiro que eu venho de uma família de empreendedores. Talvez eu tenha sido a primeira... Não, eu e minha prima. As duas foram as primeiras empregadas, funcionárias da família, porque todos são empreendedores. Então, a gente vem de uma família de empreendedores. E eu vou te contar um segredo. Que ninguém nos ouça. Eu queria ser médica. Neurologista. Mas, eu acabei indo para a engenharia química. Mas a engenharia química está perto, né? Eu acabei, quando me ofereceram uma vaga na Santa Casa por 100 mil dólares, eu falei, ah, ah, eu vou fazer engenharia química. E aí, quando eu cheguei na faculdade, inclusive, disseram assim, eu falei, o que eu vou ser? Quando eu sair daqui, quando eu crescer. Ah, e vai marketing, desenvolvimento, controle de qualidade. A única coisa que você não vai conseguir ser é trabalhar em produção, porque mulher não pode. Em 1979. Eu tenho 65 anos. Então, eu olhei e disse, perfeito, então é isso aí que eu vou ser. Porque se eu não colocasse para mim um desafio naquele momento, eu não ia fazer aquilo, porque eu queria ser médica. E aí, eu coloquei esse desafio. Eu fui a primeira gerente mulher de um grupo inglês no mundo. Eu tinha, sobre a minha responsabilidade, sopro, injeção, serigrafia, produção, envase. Até uma coisa que a gente chamava de embalagem macro, que era fazer o churim que se dá para o macro. Então, não foi fácil a começar pela faculdade, que nós éramos sete meninas em 100 alunos. Mas, a gente teve sempre que se impor, né? Uma vez eu lembro que eu cheguei atrasada, vou contar isso que é muito interessante. Eu cheguei atrasada, porque no quarto ano eu já tinha filho, né? E eu cheguei atrasada, e aí eu fui entrar, e o menino ficou com o pé e eu me deixava entrar para eu ficar em pé. E eu falei para ele, você vai abaixar a perna para eu passar? O que eu mandou você chegar atrasada? Eu falei, abaixa a perna, porque eu vou quebrar a tua perna agora. E aí, ele abaixou e disse, pô, gente, estou brincando. Eu falei, brincando? Você me fazia de palhaço ficar em pé aqui. Cheguei atrasada, professor, porque eu estava cuidando da minha filha. E aí, pronto, entendeu? Se posicionou. É, mas é isso. Nas fábricas, a mesma coisa. A mulher não trabalhava em produção. E eu fui trabalhar, a primeira empresa, a Axo Nobel, era uma empresa da Axo, desculpa, da Ciba. E o meu diretor, quando ele me colocou no controle de qualidade numa fábrica que só tinha homens, ele disse para mim, olha, tudo bem, se você quer, você vai então. Mas, se você precisar de um sapato, você vem aqui. Eu falei, não se preocupe, porque se eu precisar de um sapato, eu tiro o meu e uso, eu não vou pedir o seu. Então, sempre foi uma questão de se posicionar com o respeito, né? Que é fundamental. Eu criei uma empresa, a Total Química, junto com o Kiko, e nós começamos do zero. E os representantes, todos os homens. E você brinca, você faz, tal. E teve um dia que ele fez uma brincadeirinha, eu olhei para a cara dele e disse, presta muita atenção. A brincadeira acaba quando acaba o respeito. Combinado? Desculpa, desculpa, desculpa. Então, é o tempo inteiro tendo que se posicionar. Eu ia em feiras, como do plástico, feiras de tecnologia para homens. Só tinham homens. E eu ia com o meu ex-companheiro, meu ex-marido, e o pessoal falava com ele, ao invés de falar comigo. Eu queria comprar uma máquina de sopro. E você era quem decidia? Eu era engenheira química, ele não era. E aí eles falavam com ele, eu deixava. Aí ele fez a pergunta, quanto transforma no canhão? E ele disse, não, essa máquina transforma 200 quilos no canhão? Ele disse, não, mas eu só quero fazer a garrafa de dois litros. E eu olhei para a cara dele e disse, você prefere falar comigo, então? Que beleza. Então, assim, foi isso. A vida inteira continua sendo, né? Continua sendo. Eu fui a primeira mulher presidente de associação nesse país. Se vocês irem olhar os anais da história, em 2006 não tinha. Olha o site da Abimapro. www.abimapro.org.org. Então, assim, é difícil, é. Mas tudo é difícil. Não é só a questão de ser mulher ou não. Então, eu não acredito, por exemplo, em feminismo. Porque se eu acreditasse e se eu achasse que o feminismo é um movimento importante, eu seria machista. Entre os seus associados, as reuniões que você participa na Abimapro e com as empresas marcas próprias, qual é a predominância masculina e feminina? Qual é o percentual hoje que você participa e comanda essas reuniões da entidade? É grande? Ah, é muito equilibrado. O percentual masculino hoje está equilibrado? Na entidade é muito equilibrado. Nós temos mulheres na diretoria e homens na diretoria. E eu acredito que praticamente em quantidades iguais. Olha só, vice-presidentes, a gente... Sou eu presidente e três vices. Então, são duas mulheres entre a presidente e vice e dois homens vice. E na diretoria toda, a gente tem mulheres, tem homens. A gente não escolhe pelo sexo, a gente escolhe pelo conhecimento. Até porque sexo saiu da moda, né? Não vai escolher para o sexo. Quais os eventos que você irá promover em 2024 pela Abimapro? Congressos, fóruns... Muito bom! Quando você chegou, você estava comentando sobre um evento que você está programando agora, início de 2024. Quais são esses eventos em prol do associado? As nossas agendas estão sempre muito ricas, né? Até o pessoal da PLMA fala, como vocês conseguem fazer tudo isso? E numa entidade enxuta. Sim. Porque a gente tem muito respeito pelo dinheiro do associado, né? Então, o ano passado até, deixa eu só fazer essa ressalva, o congresso do ano passado, nós prevíamos 100 pessoas. E vieram 167 pessoas. E aí, naquele momento, com todas aquelas pessoas em pé, eu ali na frente, abrindo, né? Eu falei para o mestre de cerimônia, eu tenho um segundo para pensar o que eu vou falar. E ele disse para mim, é... E eu olhei aqui e ele disse, vocês não têm ideia da felicidade que eu estou. Porque eu sempre imaginei um evento com um monte de gente em pé. Nós conseguimos. Porque realmente, era... Foi sensacional. E foi um evento que entregou muito. Este ano, a nossa agenda, nós sempre temos uma agenda do ano. Este ano, a nossa agenda, ela prevê o Portas Abertas, que é um evento que nós fazemos para trazer para dentro da Bimar, para quem não é associado e quer, inclusive, saber sobre a associação. E o associado também. E sempre tem um assunto relevante que a gente trata nesse evento. A gente tem um evento, tem os podcasts que nós seguiremos fazendo. E a gente lança um podcast a cada 15 dias. Nós temos um evento que nós criamos há dois anos atrás, por solicitação do varejo, do canal varejo Carrefour, Pão de Açúcar. Falava, Neide, a gente precisa ter uma reunião com os nossos diretores para discutir. Porque, gente, tem um negócio que é muito legal. Na marca própria, não são concorrentes. Nós não somos concorrentes. Então, todo mundo senta para conversar junto o que aconteceu em um canal e que pode funcionar em outro. Então, eu chamo Pet, eu chamo Farma, eu chamo... Daí nós fazemos esse encontro de negócios, que é uma manhã, e saímos desse encontro com ideias muito legais. Muito, muito, muito legais. Ele é feito pelos nossos patrocinadores e nós fazemos viagens internacionais. Agora, em maio, isso que eu falava agora, nós estamos indo para a Europa. E vai ser a primeira imersão brasileira na Europa. Qual país? Em marcas próprias. Nós iremos para Portugal, Holanda e Alemanha. E nós visitaremos nesses três países, em Lisboa, em Amsterdã, em Frankfurt, o que tem de melhor, inclusive, fornecedores. Mas vai ser uma imersão, de fato, em marcas próprias. Vai ser... Eu brinco que são oito dias para conhecimento para oito anos. Vai ser sensacional. Será sensacional. E teremos também o nosso congresso, que este ano também vai ser... Todo ano nós inovamos, porque se a gente prega que a marca própria tem que ter inovação, nós temos que ser os primeiros a inovar. Sim. E ser exemplo para os nossos associados e para o setor. Este ano teremos o nosso congresso. Quando será o congresso? Será em outubro. Será em outubro. A gente está só definindo... Nós tínhamos já definido a data, mas vai ter um evento importantíssimo nessa semana e a gente está tentando mudar para a semana anterior, em São Paulo. Mas o nosso congresso realmente é um congresso que entrega conteúdo. São quantos dias? São três dias. Três dias de congresso. Primeiro dia nós fazemos visitas técnicas aqui em São Paulo. Porque a gente faz visita técnica lá no exterior. A gente precisa visitar o que é nosso também, né? E mostrar o que nós temos feito. E fazemos visitas técnicas e aí são dois dias de congresso. Onde nós trazemos, inclusive, palestrantes internacionais que possam contar como que a coisa é feita. Eu tenho um... Eu tenho um... O que o meu pai me ensinou e me deixou como uma grande herança é... Faça... Copia quem está melhor que você, né? Para chegar onde chegou. Então eu sempre falo para os nossos associados. Gente, vamos olhar quem está melhor? Vamos... Para que fazer errado? Se os caras já andaram? Vamos inventar roda. Vamos fazer. Vamos visitar esses caras. Vamos entender como isso está sendo feito. E isso funciona bastante. Na área educacional, a entidade promove cursos para os seus associados também. E se sim, que tipo de curso? O ano passado, o nosso congresso... E aí eu quero até abrir um parênteses. Eu fui na NRF esse ano e só se falava em IA. IA, 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 IA. Eu fiquei tão decepcionada. Porque eu falei assim, gente, a gente está fazendo isso há tanto tempo. Nós lançamos, no ano passado, no nosso congresso, o MARC. O MARC é o primeiro robô marca própria do mundo. O MARC é um chat GPT. E ele foi inteirinho customizado para tirar dúvidas com relação ao setor. Dúvidas com relação à marca própria. Ele hoje contém lá dentro muita informação. E cursos. Então, nós estamos lançando agora no dia 30, a gente sobe vários tipos de cursos que são importantes. Cursos de formação mesmo. Online? É dentro do nosso robô. Dentro do nosso robô. Está tudo lá. Tudo lá. E aí as pessoas vão ter acesso a isso. Nós fizemos também, nós criamos uma coisa importante, uma ferramenta tão importante. Porque nós temos três grupos importantes de trabalho. O grupo administrativo, financeiro e fiscal. O grupo comercial e marketing. E o grupo técnico. O grupo financeiro criou um modelo de contrato entre as partes. Porque sempre os contratos são o calcanhar de Aquiles, para que a gente possa trazer mais fornecedores, para fornecer para o nosso setor. Porque os contratos usados na marca própria, aqui no Brasil, são os mesmos contratos usados para qualquer marca, com qualquer fornecedor. E óbvio, não pode ser assim. A parceria é uma parceria diferente. Nós criamos um modelo de contrato, já inclusive prevendo a lei de prevenção de dados e o ESG. Está todinho contemplado ali. E um contrato que efetivamente respeita as duas partes. Nós lançamos isso também. E aí já tem várias redes que estão aderindo aos nossos contratos. A PagMenos, por exemplo, está aderindo ao nosso contrato. Porque é um contrato que o jurídico deles entendeu que é um contrato muito bem feito para essa relação, que tem que ser uma relação de tanto respeito. Porque nós criamos, há dois anos atrás, no Brasil, a quinta geração de marca própria. Geração respeito. Porque a gente entende que, sem respeito, o tripé, consumidor, dono da marca, fornecedor, não existe. Esses três têm que se respeitar entre si. Sintonia fina entre os três. Sintonia fina e respeito. Respeito. O fornecedor tem que ser respeitado. E o fornecedor tem que respeitar a marca que ele está fazendo. Ele não pode entregar uma amostra que é aprovada e depois entregar outro produto. Isso não tem mais espaço no mundo. Então, isso tem feito com que realmente a ABMAPRO está conseguindo equalizar e fazer com que esse nosso setor consiga crescer cada vez mais. E é o que vem acontecendo. Qual é a sua projeção para esse ano de crescimento da ABMAPRO com relação ao número de associados? Hoje você tem 97. Qual é a projeção que você faz para 2024? É assim, nós queremos bater 100 até o meio do ano e chegar até o final do ano com 130 associados. E eu acredito que a gente está muito próximo disso. Só com marcas próprias? Só marcas próprias. Não terceirizadas? Só marcas próprias. Não, terceirizadas também. Inclui também. Inclui também. Nós vamos fazer um trabalho muito grande, inclusive, para terceirização neste ano. Porque cresce muito a terceirização. As indústrias hoje, principalmente as grandes marcas, elas entenderam que elas são grandes distribuidoras, né? Que elas precisam passar a operação para um terceiro porque ou foca em um ou foca em outro. Apesar de que o Brasil vive um momento de reindustrialização. Não podemos esquecer isso. Então, é importantíssimo, importantíssimo, né? Que a gente entenda isso e cresça. E tenha capacidade instalada para atender essa demanda. Caeta, o nosso tempo está no finalzinho. Mais uma pergunta, por gentileza. Eu acho que essa pergunta eu estava já pensando em fazer para fechar essa excelente entrevista. A fluência que a Neide tem no verbal e fala com propriedade da sua história, do seu produto. De causa, com propriedade. Claro. Ao longo desses 18 anos, na maioridade da ABMAP, evidentemente que você deve ter alguns cases de sucesso ou vários. Eu gostaria de saber se você tem aquela coisa especial, aquele momento, ou então, aquele case, que você fala, eu destaco entre tantos, esse. Qual é a que... O highlight. É, exatamente. Para a Neide. Você está falando para a Neide ou para o presidente da ABMAP? São duas entidades. Eu não digo assim, enquanto entidade... Quanto o presidente da ABMAP, são muitos cases. Realmente são muitos cases. Mas eu diria para você que o foco que nós demos e o suporte que nós demos para o canal Pharma... E sabe o que é importante? Que esse suporte foi levado muito a sério, sem interferências de fora. Então, quando a gente está falando de multinacional, e o canal alimentar tem muitas, não dá para fazer, porque a matriz não deixa, não dá. Aqui, não. Aqui, o que nós orientamos, vem sendo feito. Então, para a gente, quanto entidade, é uma satisfação enorme. Porque é validar exatamente o que nós acreditamos e a forma como nós acreditamos que tem que ser feito. A coração de todo o trabalho. Exatamente. A coração de todo o trabalho. Então, quando nós vemos o canal Pharma crescendo dois dígitos todo ano, e quando nós vemos marcas se consagrando no canal Pharma, é uma satisfação imensa. Porque é validar mesmo aquilo que a gente prega, aquilo que a gente entende, os nossos propósitos, é validar o nosso propósito. Então, isso é importantíssimo. Mas a gente tem um trabalho muito sério para fazer ainda, e estamos fazendo, com o marco regulatório. Porque esse país não dá para ser mais desse jeito. Então, junto à Anvisa, nós temos um trabalho muito forte com relação ao marco regulatório. Nós temos que mudar imediatamente muita coisa aqui para poder crescer. Estávamos conversando, antes de iniciar a nossa entrevista, sobre um tema, um produto muito forte no Brasil e no mundo, que é o sorvete. E você comentou de um projeto que está sendo ruminado pela Bimapro e pela Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvete. Você pode falar sobre essa ideia ou ainda é prematuro? Não, veja, prematuro é, mas o que eu posso falar é qual que é a ideia. Para nós encerrarmos a nossa entrevista. Pode dar um spoiler? Dá um spoiler. Eduardo, vou dar um spoiler. Eduardo é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvete. Um grande parceiro. Nosso amigo, Eduardo Wembeck. Um grande parceiro nosso, o Adimapro, na GS1, enfim. Por regulamentação no Brasil, as farmácias não podem vender alimentos, que não sejam alimentos nutricionais, enfim. E nós temos um projeto, as duas entidades, de conseguir fazer com que os sorvetes possam chegar nas farmácias. E aí, obviamente, que a gente não vai contar exatamente como a gente vai fazer isso, mas esse projeto existe. Nós acreditamos que é fundamental para o crescimento da marca própria nesse canal. E a gente vai trabalhar bastante forte este ano, inclusive junto à Lisa. E as conversas estão fluindo? Estão fluindo, estão fluindo. Bem, o primeiro escalão chega ao final. Quero agradecer a Neide Montesano, ao André Gaeta, pela participação no programa. Muito obrigado, Neide. Esperamos tê-la conosco mais uma vez ainda este ano para conversarmos sobre Adimapro, marcas próprias, marcas terceirizadas. Muito obrigado. O primeiro escalão volta na próxima quinta-feira. Até lá. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigada. Obrigada. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri